Música Olá, você está familiarizado com os termos economia circular e indústria 4.0? E mais, já passou pela sua cabeça qual o destino do seu lixo eletrônico? Se você respondeu não em quaisquer dos casos, seu lugar é aqui. Porque vamos entrevistar uma indústria que há mais de 10 anos recicla lixo eletrônico com excelência através de uma técnica considerada a mais moderna do mundo. E o melhor, 100% brasileira. É, isso mesmo. Lá eles conseguiram combinar a robustez da reciclagem com a delicadeza da inovação. Eu estou falando da indústria Fox, uma verdadeira fábrica de energia reciclável, cujo CEO é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Marcelo Souza. Muito obrigado, Cláudia. Será, sem dúvida nenhuma, um grande prazer poder falar um pouquinho dessa nossa jornada, dessa nossa trajetória, desses pouco mais de 10 anos, desde então, desbravando o mercado da economia circular no Brasil, atuando com a economia circular no Brasil, antes mesmo do termo economia circular ser tão difundido. Então, atuando com todo esse conceito, toda a questão da inovação, da indústria 4.0, que sem dúvida nenhuma veio e mudou as nossas vidas, temos algum bom conteúdo para compartilhar. Marcelo, vocês que já reciclaram quase um milhão de equipamentos, fundamentos, conta para a gente qual é o princípio desse termo ainda desconhecido da população de economia circular? Iniciaremos por falar sobre a economia circular e depois eu vou ousar e falar um pouquinho de história para que a gente possa chegar na quarta revolução industrial e explicar como esses dois conceitos estão tão conectados e transformando o mundo. Bom, primeiramente, a economia circular, ela é um novo modelo econômico. Esse modelo econômico é um modelo que propõe uma subsistência, uma relação de vida sem a necessidade do conhecido modelo extrativista, de extração, produção e descarte. Geralmente hoje, conhecido como economia linear, nós somos muito movimentados com eu compro um equipamento, eu utilizo esse equipamento e eu descarto esse equipamento. E isso é fomentado pelo marketing e por técnicas como a subsistência programada a fim de girar a economia. Tem um porquê. A economia circular, ela efetivamente propõe que o valor gerado, o PIB gerado a partir desse modelo, ou seja, por compartilhamento, reuso, remanufatura e reciclagem. Observe o formato da minha mão, ela faz loops, exatamente para que o material não seja necessário extrair materiais virgens e descartar esse produto. Para que eu possa explicar um pouco melhor a economia circular, eu me sinto confortável e até impulsionado a falar um pouquinho de história. Vamos voltar mais ou menos em 1800, quando surgiu a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, ter ar mecânico a vapor, James Watson, para produção em série. Imagine que em 1700, a população mundial era superior, ligeiramente superior a 400 milhões de habitantes. Em 1800, ela estava batendo um bilhão de pessoas. Só que essas pessoas necessitavam de roupas. E tudo era feito por um artesão. Com o crescimento abrupto da população, começou a ter um efeito econômico bastante conhecido, demanda e oferta. Eu tinha uma demanda muito alta, população crescente, e uma oferta muito baixa, porque a produção era lenta. Automaticamente, quando você tem alta demanda, baixa a produção, os preços sobem. E nós estávamos gerando uma situação bastante complexa. Surge, então, a primeira revolução industrial, com o tearo a vapor, na produção de roupas. A partir de ali, então, o mundo começa a ser transformado. E cunha-se o termo revolução industrial. Primeira revolução industrial. É importante destacar que não foi a primeira revolução da história. Primeiro nós tivemos a revolução agrícola. Quando nós paramos de ser coletores de alimento, começamos a cultivar, e assim surgem os grandes assentamentos. Depois houve a revolução mercântil, quando houve os países saindo para o mar, e assim o descobrimento das Américas, etc. Primeira revolução industrial que nós mencionamos. E daqui a pouco vai ficar claro por que eu voltei tanto tempo para falar de economia circular. Segunda revolução. Primeiro, aí tivemos a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o que houve? A Europa ficou completamente devastada, e a indústria da Primeira Revolução Industrial, prioritariamente americana, viu a demanda necessária para produzir em alta escala, girar a produção, empregar a galera, empregar toda a população. Só que a Europa se reestruturou, não tinha mais demanda, nós tínhamos o inverso, muita oferta e pouca demanda. Isso gera o creche da Bolsa e a famosa creche de 1929, que acarretou na Guerra de 1945. Por que é importante falar isso? Nesse momento, eu tinha muita produção e pouca demanda. Eu precisava inverter isso. Para uma produção em massa, é necessário eu ter um consumo em massa. E aí se criou-se a obsolescência programada. Qual que é a obsolescência programada? Eu uso um material rápido. Quanto mais rápido eu descartar, melhor. Quanto mais rápido eu extrair da natureza, produzir, comercializar e descartar, mais eu gero demanda. Quanto mais eu gero demanda, mais eu impulsiono o motor da oferta. E assim eu gero riqueza. Essa era a teoria capitalista, que perdura até os dias de hoje, mas ela tem um ponto falho. O descarte, o descarte, porque quando você joga isso fora, são ilhas de lixo, de plástico e de porcaria, que estão contaminando o mundo que nós mesmos vivemos. E o grande X da questão, Cláudia, é que o que eu falei para vocês aconteceu em 1800, 1945. Não se tinha uma visão do planeta, de forma geral. Não se tinha a visão do todo que nós temos. Então, quando você fala de lixo, quando eu falo a fronteira ser a minha casa, vou jogar o lixo, faz um certo sentido. Mas quando você pensa em mundo, não faz sentido. Você não joga o lixo fora. Você simplesmente pega o material e inutiliza esse material. E nós hoje somos 8 bilhões de pessoas. Consumindo. Consumindo em escala, proposta para acabar com a crise de 29. Então, o que significa isso? Significa que nós estamos consumindo muito mais do que o mundo tem capacidade de gerar. Aí, aqui surgem algumas dúvidas. As pessoas costumam falar, mas não faz sentido. Como que nós estamos produzindo mais do que o mundo tem capacidade de gerar? Simples. Os países mais desenvolvidos não têm mais reservas suficientes e eles começam a pegar em países que não são tão desenvolvidos. Então, existe um conceito chamado Dia de Sobrecarga da Terra. E você já ouviu falar? O Dia de Sobrecarga da Terra, fazendo um resumo muito sucinto para aqueles que estão nos assistindo e que eventualmente não conhecem, seria o dia que o planeta Terra entra no vermelho. Seria mais ou menos assim. Imagine que no dia 1º de janeiro você recebesse o seu salário do ano inteirinho. Mas quando chegou em agosto, você já tinha gastado tudo. Você tem ainda 4 meses para sobreviver. Logo, você tem que captar um empréstimo. O Dia de Sobrecarga da Terra, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que nós não temos a quem recorrer um empréstimo. Na década de 70, o Dia de Sobrecarga da Terra batia entre 25 e 28 de dezembro. Cada ano nós batemos um recorde. E hoje nós estamos por volta de agosto. Ou seja, nós estamos consumindo cerca de 3 planetas em algumas regiões do mundo em relação à regeneração do sistema. Quando nós estamos sentados nesse escritório, fazendo essa entrevista, sentados em gostosas cadeiras, é difícil entender que tudo que nos rodeia é extraído de reservas naturais. Agora, é sustentável? Como será daqui a mais 10 anos? É um colapso. É um colapso do mundo, né? Quer dizer... É essa colapso. Exato. E aí, em nome disso, você teve essa ideia de fazer essa indústria inovadora que você... Só de geladeira, quer dizer, eu queria trazer um pouco assim também para a parte prática do nosso espectador. Quer dizer, todo mundo tem geladeira em casa. A maioria da população mundial hoje em dia. Já houve esse período em que não era assim. Hoje é. E quando essa geladeira quebra, eventualmente você conserta, vende para outra pessoa e tal. Agora, é isso que você faz? Porque a sua indústria, ela além de consertar, quer dizer, ela além de reciclar, ela revende. Eu queria que você explicasse esse mecanismo tão inovador. Quando eu falei da economia circular, então você tem quatro estratégias principais. A primeira é o compartilhamento. A segunda é o reuso. A terceira é a remanufatura. E a quarta é a reciclagem. Vou iniciar pelo processo de reciclagem, falando inicialmente por refrigeradoras. Hoje, o número que nós temos reciclado já está próximo de 1,3 milhões de equipamentos de refrigeração. E qual a relevância do equipamento de refrigeração? Provavelmente, as pessoas já ouviram falar do famoso gás CFC que acaba com a camada de ozônio. O interessante é que os aerosóis receberam bastante a culpa de utilizar CFC. Contudo, 95% do gás CFC gerado no mundo era para a indústria de refrigeração e não para a indústria de aerosol. O que faz a temperatura da geladeira cair, não nas mais novas, de 10 anos para cá, mudou-se esse gás. Mas até 10 anos era o famoso CFC. E pasmem, uma geladeira reciclada de forma incorreta, ou seja, o técnico pegou o motor e tirou o motor e deixou aquele gás vazar, ela tem o mesmo efeito na camada de ozônio e no aquecimento global que um carro popular rodando durante um ano. Uau! O que um carro emite de CO2 durante um ano todo equivale a uma única geladeira reciclada de forma incorreta. Então, no nosso processo, no loop da economia circular, nós trazemos a geladeira para dentro da nossa fábrica, tiramos esse gás, o restante vai ser triturado e separado entre metal, cobre, alumínio e destinado para a sua cadeia. E plástico. E plástico também, né? Sim, todos os materiais. E eles voltam todos para o seu ciclo produtivo. O gás, ele vai para um reator e aqui que tem a nossa inovação. Nesse reator, nós fazemos uma espécie de craqueamento do CFC. Eu quebro a molécula do CFC. Eu fico com cloro livre, flúor livre e carbono livre. Reajo com água e aí nós temos um cálculo estequiométrico que eu não vou entrar no detalhe, ao qual eu vou gerar uma solução aquosa, levemente contendo ácido fluorídrico, ácido clorídrico, fruto da reação do hidrogênio da água com o cloro e o flúor do CFC. E essa solução aquosa, levemente ácida, serve de matéria-prima para outra indústria. E nós fechamos o ciclo. Eu deixo de emitir esses gases e ainda economizo novos materiais. E esse é o fluxo da reciclagem de eletrônicos na casinha da refrigeração. Mas hoje nós reciclamos todos os lixos de eletrônicos, de um celular a uma geladeira. Nossa, e como isso funciona, Marcelo? Então, assim, quem nos assiste, quem está em casa agora, porque esse programa tem que ser exportado. quem está em casa, está com aquela sequência de celulares que já não funcionam mais, mas também não sabe muito bem o que fazer. Como que chega até você? Você tem algum tipo de recolhimento? Como é que é a prática disso? Geladeira, ar-condicionado, ventilador, panela, fogão. Estou pensando aqui em eletrodoméstico, que você separa o ferro do alumínio, conforme você disse, o plástico, recicla. São tantas perguntas, que programa rico. Depois, a indústria ainda ganha, ainda consegue receber o recurso. Então, já tem essa pergunta também, quer dizer, ui, estou aqui, a soberbada. Como é que isso funciona? Infelizmente, as coisas no Brasil não acontecem na velocidade que nós gostaríamos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada no final de 2010, ela preconiza o descarte correto através da logística reversa para alguns itens. Entre esses itens, o lixo eletrônico. O lixo eletrônico, mas a política, de forma bastante inteligente, separa alguns pilares. Primeiro, eu fabrico uma política, eu elaboro uma política, mas agora, cada setor precisa fazer um acordo setorial de metas e regras. O acordo setorial do eletrônico foi firmado em fevereiro de 2020, ou seja, dez anos depois. E de lá para cá, começou-se a ligar o motor, efetivamente, das recicladoras de eletrônicos de menor porte. Durante esse período, essas geladeiras que chegaram na POX eram frutos de programas de eficiência energética, aqueles projetos do governo de troca de geladeira ineficiente. Hoje, nós estamos iniciando as campanhas de coleta de lixo eletrônico de todos os portes, por exemplo, na sua casa, mas com algumas limitações de Estado nesse momento, com bastante novidade de 2023. Nesse momento, se você está em São Paulo, você pode entrar no nosso site de produtos remanufaturados e você pode, no momento de compra de um produto, já descartar o seu. Ou, nós temos um parceiro que abre a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que possui pontos de descartes espalhados no Brasil inteiro. Descartando lá, também vai chegar com a gente, para que nós possamos dar a destinação correta. Agora, para 2023, nós estaremos lançando um monte de campanhas que você vai poder descartar o seu celular sem sair da sua casa. Simplesmente, através do aplicativo, chamando o motoboy que vai buscar o seu celular, que vai trazer para a reciclagem e você ainda vai receber um certificado de destinação correta. Isso, janeiro, fevereiro de 2023. Quer dizer, que você produziu, de alguma forma, troca de crédito, você trocou em crédito de carbono, é isso? Quer dizer, esse certificado, ele se refere a isso? Na questão do lixo eletrônico, não. Você vai simplesmente ter um documento que você descartou o seu lixo eletrônico corretamente a nível pessoa física. Mas, já que você citou a questão do crédito de carbono, nós comercializamos crédito de carbono oriundos do descarte correto dos equipamentos de refrigeração. Como assim? Isso eu sei. Você é o maior fabricante de crédito de carbono premium da América Latina. Você tem até o título da Greenhouse Project pela ONU, não é isso? Exatamente. Por quê? Dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo, o nosso crédito foi considerado um crédito de excelência máxima. Vou falar um pouquinho sobre isso. Quando você classifica o valor de um crédito de carbono, você precisa entender o conceito de adicionalidade. o que é isso? Existem regras dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo da ONU. Por exemplo, esse crédito da Payback, o ato de você tirar esse crédito vai dar um retorno financeiro pelo investimento? Existe incentivo governamental? Existem aportes externos? Essa é inerente ao seu processo? A junção desses dados vão valorar o crédito de carbono. Por exemplo, imagine que eu sou uma fábrica de papel e celulose. Logo, eu preciso ter madeira plantada. Eu faço um processo para fazer crédito de carbono. Eu vou fazer crédito de carbono? Sim. Agora, se eu não tivesse o modelo de crédito de carbono, eu continuaria fazendo crédito de carbono? Sim. Logo, esse crédito de carbono não tem valor, porque eu continuaria plantando para tocar o meu negócio. Eu tenho uma fábrica e eu faço uma usina fotovoltaica. Isso, vai me gerar algum retorno financeiro? Vai. Eu vou economizar na conta. Então, por mais que gera crédito de carbono, esse crédito de carbono já está sendo pago de outra maneira. Então, o preço dele cai. No nosso caso, imagine que eu tiro uma geladeira de uma comunidade que, eventualmente, seria descartada de forma incorreta. Eu não tenho incentivo governamental, eu não tenho força de lei e isso não vai dar payback se eu não tiver a comercialização do crédito de carbono. ou seja, no nosso modelo de negócio, o crédito de carbono é a essência, não o complemento. Por isso, ele tem valor. Entendi. E você, sendo o maior fabricante de crédito de carbono premium da América Latina, vocês estão com planos e projetos de abrir a sua empresa a mercado, fazendo o processo de IPO? A indústria Fox, ela tem duas unidades de negócio. A recicladora, do looping 3 da economia circular e o looping 3, desculpa, looping 4 e o looping 3 da remanufatura. A economia circular, como eu falei, ela tem quatro loops. Compartilhamento, primeiro ciclo, segundo ciclo, reuso, terceiro ciclo, que nós chamamos de looping, remanufatura e reciclagem. Nós temos uma unidade de negócio bastante interessante e que é banhada por tecnologia, que é a remanufatura, que está dentro da Tudo Bônus que eu mencionei. Dentro da unidade de negócio da remanufatura, a nossa expectativa em 2023 é ir para o mercado para captar recursos para que em 2030 ela chegue a uma empresa no valor de um bilhão de mercado. Nossa, um bilhão? Em 2030 é o nosso alto. Vocês já têm números gigantescos, vocês já atingiram 400 mil residências eficientizadas. Como isso funciona? Quem quer aplicar para isso? Quem nos assiste? Fala, eu também quero ter a minha residência eficiente. Qual é o processo que a pessoa tem que passar para conseguir esse benefício? Esses projetos, na verdade, eles são frutos de parcerias com as concessionárias de energia elétrica. Então, por exemplo, em São Paulo, a indústria Fox mais a Enel atuamos em conjunto para fazer esse processo. Então, se as pessoas que tiverem interesse nisso, no Rio de Janeiro existe a Light e a Enel também, antigamente era a Ampla, você vai ao site dessas empresas e lá você vai saber mais. Então, os projetos de eficiência energética são das concessionárias. A Fox, ela faz a engenharia para essas empresas e a operacionalização dos projetos. Você, no site da empresa Indústria Fox, tem um número que me chamou muita atenção. Vocês já fizeram economia de energia de 170 gigawatts. Isso representa o que, Marcelo? Essa é uma pergunta difícil, Cláudia, porque deixa eu ver se eu consigo trazer um parâmetro. Olha... Enquanto você pensa, eu já posso falar que vocês também têm 600 mil toneladas de CO2 tratado. Sim. Vocês têm marcos incríveis. Esse número já está acima de... Já passou de um milhão. Esse número já está um pouquinho desatualizado. E voltando no conceito de energia, imagine que uma residência média brasileira consome 2, 3 kilowatts. Ou seja, 0,002 giga. Então, é uma noção de comparação. Aí nós estamos falando de gigawatts com uma residência média brasileira 3 kilowatts no mês. É bastante coisa. Quer dizer, o mundo deixa de gastar energia se houvessem mais sucursais da indústria Fox pelo mundo. Talvez seja por isso que o FINEP aportou 15 milhões na indústria, né? É, nós ganhamos, nós ganhamos todos, nos últimos três editais do FINEP, nós fomos vitoriosos e isso é bastante interessante porque no último edital havia mais de 500 inscritos e nós ganhamos em terceiro lugar com o maior subsídio para desenvolver tecnologia de economia circular. Qual a relevância de falar de economia circular para uma nação? Imagine que, vamos pensar no conceito de economia de energia no âmbito de reciclagem de alumínio. Se eu tenho hoje uma tonelada de alumínio extraída da bauxita, eu consumo 12.7 megawatts por tonelada. A partir do alumínio reciclado é 0,7. Ou seja, é uma diferença muito relevante. Qual é o ganho, Cláudio? Imagine só que quando você pega a fórmula do PIB, você tem um dos fatores que é investimento. Automaticamente falando, se eu consumo muita energia para gerar alumínio a partir da bauxita, eu preciso de mais geração, eu preciso de mais investimento. Agora, se eu começo a fazer alumínio a partir do alumínio reciclado, pegando o exemplo do alumínio, essa geração de investimento lá na Belo Monte, por exemplo, pode ser direcionada para outros setores, permitindo que nós tenhamos um PIB maior. Então, olhar para a economia circular, você tem alguns grandes ganhos no loop da reciclagem, até mesmo de infraestrutura, porque o meu consumo de energia e de água na reciclagem é menor do que na geração de matéria-prima virgem, vamos dizer assim. E a geração de emprego dentro da economia circular é muito expressiva. Existe uma massa... Então, a gente tem que ir para um rápido intervalo, eu quero que você congele a ideia da geração de emprego que muito nos interessa. Então, eu vou pedir ao nosso espectador que já está aqui nervoso, querendo poder reciclar tudo que ele tem em casa também para ele ficar aqui coladinho conosco, que é muito rápido. É só um intervalo, a gente já volta. Música 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 Música